O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris que está chegando para vocês e com mais informações, né? Sempre com bastante informações. Hoje eu quero falar para vocês essa blusa linda que eu estou usando, né? A da Blush. Um beijo e um abraço lá para a Isilda que acompanha o nosso programa todos os dias e ela me veste. Hoje nós temos o doutor Augusto Legnani Neto no programa. Como sempre ele está vindo no nosso estúdio, eu estou gostando muito. Na sequência nós teremos mais uma matéria muito bacana que fizemos e que a gente passa, repassa para vocês sobre matérias de repercussão, que as pessoas gostam muito e muitos comentários. Então vocês verão esta matéria na sequência, ok? Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera cresce. Eu vou e volto já já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicredi Traga a sua poupança para o Sicredi e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris já está chegando E claro, nós temos a honra de receber o Dr. Augusto Lignani Neto, oftalmologista e cirurgião no nosso estúdio novamente. Eu espero que seja assim. Bom, continue assim. Depois a gente fala as novidades. Para o Dr. Augusto veio muitas perguntas E vamos ver se a gente dá conta de responder hoje Até eu acho que já pela milésima vez assim Gente, desculpa porque o Dr. Augusto mais ou menos ele fica 15 a 20 minutos com a gente Porque ele tem os atendimentos dele E nós fazemos a matéria com ele durante o dia A hora que ele tem uma folguinha na agenda Porque graças a Deus ele é um profissional muito procurado Então, se ficar alguma coisa que demora, a gente responde Porque se você já deu um jeito na situação Mas às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma situação que você está passando ou passou Mas nós vamos respondendo tudo, tá? Eu fiz uma matéria com o Dr. Augusto já faz um tempo Acho que está em 165 mil, 168 mil Essa matéria deu o que falar Olha, e até hoje Até hoje as pessoas ainda assistem essa matéria E muitas perguntas vêm em cima dela Eu estarei reprisando para vocês dentro de poucos dias Tudo bem contigo, Dr. Augusto? Tudo bem, Thamiris Tudo bem, uma boa noite para vocês de casa Agora a gente dá boa noite, mas a gente passa no YouTube Passa durante o dia, né? Passa Tudo bem, pessoal de casa Isso mesmo, tudo bem, pessoal de casa É isso mesmo E ele falou muito bem Nós estamos no canal no YouTube, no mesmo horário Às 20h30, pode ficar ligadinho Entre lá no Facebook, dê um joinha Curte o nosso trabalho, inscrevam-se Porque quando chegar esse horário Você vai ser notificado O programa da Thamiris está começando Daí você vai assistir na íntegra Tudo que passa no programa da Thamiris Doutor, vamos direto ao assunto Porque eu sei que a tua agenda te espera Fica uma agenda muito cheia Rafael Fiz cirurgia de catarata, Dr. Augusto Só que inflamou O que eu fiz de errado? A mim sempre foi você que fez Assim, é que tem que diferenciar Se é pterígio ou catarata A cirurgia de catarata dificilmente inflama O pterígio já é O pterígio já é mais inflamatório No pós-operatório Às vezes se você ficar sem o colírio Ele inflama, fica vermelho Só que ele falou que aqui é catarata, né? É, por ele ter falado catarata Que assim, que pode acontecer Uma inflamação inicial Que tem que ser controlada Ela não pode ficar demorando Para melhorar Se ela está demorando Para melhorar Talvez tem um outro problema E você precisa revisar isso Tá? Claro, o que você pode fazer Que pode causar inflamação? Esquecer de pingar os colírios Da maneira correta E claro, não tomar cuidado De higiene pode dar uma infecção Você pode até perder o olho Mas se você estiver pingando os colírios direito Não tem nada muito grave Que você possa fazer Só se você ficar apertando o olho Passando um lenço no olho Passando a mão no olho Muitas vezes Que pode causar infecção Fora isso, gente É difícil vocês fazerem alguma coisa Para interferir Acho uma cirurgia super tranquila Gente, eu vou falar pra vocês Eu já fiz a cirurgia com o doutor Augusto E olha Uma benção de Deus Recuperação rápida Rápida Tanto que eu saí da clínica Eu já falei isso pra vocês Eu saí da clínica Fui pra casa e fiz almoço É bem tranquilo Cuidei com o calor do fogo Tudo, né? Mas eu fiz o meu almoço, gente É bom demais Eu sempre vou falar Que a cirurgia mais tranquila Que pode existir É a tal da cirurgia de catarata Desde que você pegue um bom profissional Por que o médico coloca O gás dentro do olho Assim que termina a cirurgia? É a cirurgia de pterígio Ou de catarata que inflou o olho? Ó, nenhuma das duas a gente inflou o olho Na cirurgia de retina Precisa pôr gás dentro do olho Então é a cirurgia de retina É a cirurgia de retina A cirurgia de catarata e pterígio Essas a gente não precisa Nada O pterígio a gente não precisa mexer dentro do olho A gente vai mexer fora A cirurgia de catarata Nós vamos mexer dentro do olho Só que a gente deixa o olho preenchido Com um líquido Que é um líquido específico pro olho Que vai substituir o moracoso ali no começo Que o moracoso vai circular E vai acabar substituindo esse líquido Que a gente chama de BSS Então na cirurgia de catarata O olho fica preenchido normal É pra ele já levantar enxergando Tá? Agora já a cirurgia de retina Dependendo do tipo de cirurgia Você pode preencher o olho Com óleo de silicone Ou com gás E esse gás Ele serve pra expandir lá dentro do olho E empurrar a retina pro lugar dela Então os pacientes Que interessante isso Ficam com o olho cheio de gás Ou óleo Os dois servem pra Prender a retina no lugar correto Mais uma que eu aprendo com o doutor Augusto Paulo César Muitas informações importantes Doutor Augusto Parabéns pelo quadro Tem que agradecer Joel Obrigado 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 Ele adora fazer essa cirurgia Por isso que o pessoal Ele consegue explicar bem Dona Maria Helena pergunta Se você atende crianças também A partir de que idade? A partir de que nasceu A gente atende de 0 a 200 É mesmo? 0 a 150 Atende os picos ruxos Todas as idades Inclusive A gente tem uns aparelhos Inclusive a gente comprou um aparelho novo Agora que é refração exclusiva pra criança Parece uma máquina fotográfica Com umas luzinhas Os crianças adoram Então a gente tá preparado As luzinhas coloridas É, umas luzinhas coloridas Então a gente tá preparado pra examinar A todas as idades Então pessoal Doutor Augusto Legnani Neto O oftalmologista Cirurgião Atende crianças também Desde que nasceu Tá? Precisou? Procure É um ótimo profissional Dora Canaver Dirigi Dois dias depois da cirurgia Doutor Augusto Faz um mês que fiz O olho esquerdo Às vezes Parece que eu tenho areia E vejo uma faixa escura Do lado do olho O médico disse Que é por causa da cicatrização E vejo muitos flashes também O que que acontece? Ó Agora eu não sei se essa cirurgia de catarata Ou o que que é isso? Provavelmente é uma cirurgia de catarata A catarata Dependendo do tipo de lente que você usa Pode fazer uma mancha lateral mesmo Às vezes é uma mancha positiva Uma mancha brilhante Às vezes é uma mancha negativa Escura Essa mancha tem a tendência de melhorar Tá? Desde que a lente esteja bem posicionada A maioria das vezes Ela tá bem posicionada assim A cirurgia de catarata Você Ela me perguntou mais uma coisa Na pergunta Eu respondi a primeira Esqueci a segunda parte Da pergunta dela também A dos flashes de luz Dos flashes Essa é a parte importante Na cirurgia de catarata Quando a gente tira o cristalino O cristalino Digamos assim Ele tem uma espessura A gente É mais ou menos Quatro milímetros Tá? Nossa É um cristalino grossinho Assim E esse cristalino Quando a gente tira A gente vai substituir Por uma lente Que tem um milímetro Ela tem um quarto do tamanho Uma lente de contato Interocular Uma lente interocular Quando a gente faz Essa substituição O que acontece? O gel que tá lá atrás Tem mais espaço pra se mover E daí você começa a ver Esses flashes Esses relâmpagos Só que esses flashes Também indicam Que esse gel Tá mexendo com a retina Então se você tá tendo flash Na visão Procura de novo Seu especialista Pra ele olhar O teu fundo de olho Ver se só tá mexendo o gel Ou se a retina Também tá sofrendo Com essa movimentação Elas são comuns Do pós-operatório Mas tem que ser acompanhadas Tá? Esse gel No fundo do olho Ele tá ali Todo mundo tem Todo mundo tem Esse gel É o morvítrio Todo mundo tem A parte anterior Do nosso olho Tem um líquido Que é o moracoso A parte posterior Atrás do cristalino Tem um gel Que é o morvítrio Esse gel Ele tem uma densidade Gelatinosa Assim Um pouco mais denso Do que uma gelatina Mesmo Mais próximo De uma uva Só que bem transparente E esse gel Ele é aderido Todo por dentro Do olho E ele preenche Esse espaço E ele Meio que dá Sustentação Pra retina Então Quando a gente Mexe no olho Que a gente diminui Aumenta o espaço Lá dentro Ou com a idade Ele tenta encolher E ter mais espaço Pra mexer Quando ele encolhe Ou tem mais espaço Pra mexer O que acontece Aparece em pontos Que a gente chama De moscas volantes Essas moscas volantes Elas não desaparecem Elas ficam menos perceptíveis Mas elas ficam lá Ela fica lá no gel Fica lá no gelzinho Por isso que ela anda Então as moscas volantes Se movimentam São normais Agora manchas E relâmpagos E flechas Indica que a retina Tá tendo uma movimentação Junto Que tem que fazer O exame de fundo de olho Pra ver se não tá tendo Uma tração retiniana Que possa levar A um descolamento Pode ser perigoso Ah, isso pode levar Então Pode levar Levar a um caso Mais sério Então Tem que cuidar Com certeza Viu só como é sério Fiz cirurgia de catarata E eu usava óculos Pra perto e longe Depois que eu fiz Doutora Augusta A cirurgia Estou enxergando Muito bem De longe Mas de perto Ficou complicado Eu tenho que usar óculos? Tem É É É a pergunta de muito Existe mais de um tipo de lente Existem lentes Que são multifocais Que daí você vai enxergar Perto e longe Com a mesma lente intraocular Mas a maioria das vezes A gente usa as lentes Monofocais Que são as lentes Que dão boa visão de longe Por quê? Porque as lentes multifocais São bem mais caras E tem indicações Mais restritas Não é todo mundo Que pode pôr Então no seu caso Provavelmente foi usada Uma lente monofocal Com visão só pra longe Vai precisar usar óculos Pra perto Ai tem que usar daí É Não tem jeito Tem que fazer todos os exames De novo então Pra ver que grau Que ela vai usar Tudo direitinho Geralmente a gente faz Um pós-operatório Quando a gente entrega O paciente A gente já entrega O paciente entregando E vendo 100% O que já aconteceu Do paciente vir Ele teve operado Em outro serviço Ele veio Doutor Eu operei E ficou pior Aí eu olhei A cirurgia A cirurgia tava 100% Falei Mas a cirurgia tá boa Não mas antes Eu enxergava mais Aí eu entendi Que ele enxergava de perto E agora ele não enxergava mais de perto Ele enxergava bem de longe É mas aí como não fizeram o óculos pra ele Pra ele ficou tudo ruim Porque ele não conseguia mais ler Aí eu fiz o óculos Aí ele ó Salvou o meu olho Então é por isso Que sempre que eu opero Eu faço o óculos A menos que a pessoa tenha Uma lente multifocal Como a sua Eu não preciso de óculos Mas se eu faço Um paciente Eu explico pra ele antes Ó essa lente Vai dar visão de longe Quando termina Eu já deixo o óculos De perto junto Pra que ele não fique Com essa impressão De que ficou ruim Quando na verdade É só um erro refrativo Que é de fácil resolução E eu já peguei pacientes assim Que estavam lá Culpando o médico Que tinha feito uma cirurgia 100% Não, porque O médico sofre Daí na mão do paciente Mas é que na verdade Faltou comunicação Então a culpa é de quem sabia Quem sabia era o médico De quem sabia, claro Porque o paciente A gente não sabe nada Exatamente Dependendo da explicação Do profissional Não é obrigação do paciente É obrigação do paciente Tentar entender E perguntar E se informar Mas se o paciente Não dá as informações Se o médico De procurar as informações Aí vai fazer o que? Vai procurar outro E às vezes era simples É verdade Tão simples Às vezes ele resolveu o assunto Doutor Augusto A cirurgia de catarata Sempre tem que usar Uma lente Intraculada ou não? Sim Já tem paciente Gente é perfeito Quando o paciente É muito míope Eu já tive pacientes Em que deu a coincidência De ser zero a lente Mas a gente coloca a lente Porque ela serve de barreira Serve para que a íris Não cole na cápsula posterior Ou no vítreo lá atrás E serve também como filtro Para ultravioleta Então a lente é importante Mesmo quando ela não tem grau Mas as pessoas normais Vão usar uma lente De mais ou menos 20 dioptrias Esse é o mais comum Doutor Augusto Agora eu não lembro Assim a pergunta Não tem nem Porque eu vou deixar Para uma próxima Mas agora eu vou comentar Com o doutor Augusto E ele vai me ajudar A pessoa tem miopia Mas catarata também Como que fica Daí a situação? Quando a gente vai operar A cirurgia A gente vai calcular Qual a melhor lente Para deixar o grau dela zero A gente calcula Pela curvatura da córnea Pela distância da lente Dentro do olho E pelo tamanho do olho Eu junto essas medidas E eu consigo dizer Que lente que eu vou pôr ali No meio Para deixar o grau dela zero Então hoje em dia A gente ficou muito prático Em fazer isso A gente acerta em 99% das vezes Então esse paciente miopia Ele vai escolher Ele vai escolher Se ele vai querer usar Um óculos para perto Se ele vai querer usar Nenhum óculos Ele vai ter que usar Ele pode escolher Se ele pode fazer A multifocal também Por isso que tem que fazer Os exames Para ver se dá Para usar a intraocular Ele vai usar a intraocular Com certeza Com certeza Aí a escolha é só Dependendo do tipo Ele vai ficar sem óculos nenhum Ele pode escolher Um para corrigir longe Perto Pode escolher uma Para corrigir longe Porque Nossa Eu já falei até isso Com você Eu tenho um amigo Que o óculos dele É grosso demais Gente Eu tenho uma espessura Que você não consegue Ver o olho dele Através do óculos Você sabe Que tem uma manchinha preta Mas você não consegue Definir O olho dele Para essas pessoas Tem como colocar Uma lente intraocular Doutor ou não? Tem Tem? Tem Tem É o mesmo valor Da lente Que nós usamos Na Importada no caso É o que eu coloquei Nem sempre Nesses graus extremos A gente tem a lente multifocal Então Isso que eu queria te saber Nem sempre a gente tem A lente multifocal Que é a sua Longe e perto Mas a de longe A gente tem A de longe A gente tem grau Que o grau normal É um grau de 20 Dioptrias positivo Mais 20 Esse é o grau normal Mais 20 Mais 22 24 Tem paciente Que usa menos 5 Menos 6 De tão míope que é A lente que ele precisa É negativa De tão grande Que o olho dele é Isso É Nossa Isso deve machucar A orelha A nariz Porque o óculos Deve ser pesado Pesado Eu imagino Então está ali A resposta do Augusto A respeito A Rose Marinho Adorei o programa De vocês Parabéns Doutor Augusto É um grande profissional Também acho Muito obrigado Doutor O nosso quadro Chegou ao final Mais uma vez Obrigada por ter vindo Até o nosso estúdio Novamente Que para nós É uma honra Muito grande Ter o doutor Augusto Aqui praticamente 17 anos Com o programa Da Tamires Agora ele começou A vir aqui No nosso estúdio E isso é muito bom Isso nos agrada Muito E com certeza O pessoal de casa Também Fica muito feliz Feliz de ver o doutor Augusto Num ambiente diferente Mais iluminado Mais iluminado Assim você vê O profissional que ele é Assim Tudo a jeito Hoje eu estava vendo Tuas fotos De quando a gente começou A gente começou Cabelo pretinho 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 Mas tudo bem Hoje ele está assim Meio grisalhinho Mas continua no charme De uma nevada Eu falo que os homens maduros Com bonitos Grisalhos As mulheres já não ficam tanto Mas doutor Muito obrigada Que Jesus te abençoe Obrigado Tamires Uma boa noite para vocês De casa Mandem as perguntas É ótimo estar aqui Para responder vocês E a gente vai ficar aqui Muito tempo Eu tenho também Um prazer muito grande Poder receber as perguntas De vocês Então deixe aí Pode deixar lá no Youtube Eu entro lá todos os dias Sempre que sai a matéria Doutor Augusto Eu já entro lá Para saber das perguntas Pode deixar Aliás tem matéria dele Que já saiu há anos atrás E as pessoas mandam Perguntas em cima disso E eu fico muito feliz Eu vou para o comercial E volto já já com vocês Vocês acompanharam Então a minha matéria Com o doutor Augusto Você viu só que bacana Logo, logo nós Vamos passar para vocês Umas novidades Com o doutor Augusto Então aguarde Breve Isso é muito bom E eu fico muito feliz Também por ele Eu vou para o comercial E voltamos já já Com uma matéria Bem bacana para vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Com capuz Com capuz Forradinho Apeluciado Apeluciado E também com aquela cordinha Para você amarrar O cordão E fechar bem E não deixar o vento entrar Então, aqui nós temos A canguru Com zíper Bolsos E capuz Aqui nós temos A fechadinha Canguru Maravilhosa Também com cordão Para fechar bem a toquinha O capuz Para não entrar vento Aquele dia muito gelado Só fica um pouquinho do rosto A mostra E lembrando vocês Do punho Porque eu valorizo muito Porque tem roupas Que você começa a usar E lavar E o punho fica Todo largo E às vezes fica pensando Onde levar Para colocar um novo punho Com a Casa Matos Não tem disso Então, tem Olha, bacana Para você jovem Usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei de cores vibrantes Aqui está Olha que lindo Esse blusão São blusões Em moletom Tem o detalhe Aqui na manga Fica A parte de baixo Do braço Olha que lindo Que diferente Para você usar Com jeans Para você usar Com calça Alfaiataria E aquela Que eu mostrei Para vocês Maravilhosa Que vocês encontram Aqui As roupas Da Casa Matos Eu gosto muito Das confecções A Hilda Sempre privou Pela qualidade Então Muitas novidades Por aqui Aquela Que eu mostrei Para vocês Todas bem forradas Com bolsos Apeluciadas Que fica Bem quentinho E tem aquela Aquele moletom Eu sempre falo Que os jovens Gostam muito Que você não Precisa usar Nada por baixo Coloca Um jeans Calça de abrigo E você está Bem vestido Então Aqui vocês encontram Também A peluciada Também Então Tem para todos os costos Agora eu vou Falar para vocês É Do tricô O tricô Está super Na moda Então homens Para vocês Também Olha só Não precisa Usar nada Por baixo Nem uma camiseta Nem uma camisa E vocês terão Então Oblusão Entre cor E cores maravilhosas Para você usar Com uma calça Saja Para você usar Com uma calça Faiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar Alergia Não vai te causar Alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias Cores Né Então Nós estamos mostrando Para vocês aí No tricô Tá Que você pode usar Sem nada Por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar Para vocês O suéter Suéter é suéter Né gente Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok Então Você usa Por baixo Uma camiseta Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Né Então nós temos aí Para a meia estação E também para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Já de volta Então né Para o nosso comercial Vamos conversar Com a Nides Essa simpatia de pessoa A mulher linda Né E Ela esteve em Curitiba Ela está fazendo curso Ela é muito atualizada Na área dela Isso é invejável E dá mais segurança Para nós Vamos falar assim Pacientes dela Né E vem gente de longe Também Você tratar como a Nides Né Tudo bem contigo Nides Tudo bem Tamires Tá bem Eu tô bem Ai graças a Deus Estamos melhorando Né Cada dia mais Cada dia mais Aquilo que eu falo assim A gente tem que sempre Externar que a gente está bem Colocar aquilo que é bom Para chamar coisas boas E estar com alta astral Viu É um ser de luz Né Ela é muito bom Sempre o que a Nides fala O que ela faz É uma pessoa super positiva Por isso que o tratamento dela Funciona bem mesmo Né Vamos lá O que é alopécia androgenética Ou calvície E por que acontece Bom A alopécia androgenética Ou calvície É um nome popular Né Todo mundo fala Ai tô calvo Calvície Mas ela é androgenética O nome já fala Andro De hormônios Genética Que tem uma parte genética aí Então nós temos que observar que É O paciente que tem Uma genética na família Ele tem uma proporção Maior de desenvolver De ter esses genes E desenvolver essa doença Mas que ela está ligada Com os hormônios Principalmente né Os hormônios Androgênicos O DHT Então muitas vezes assim Ah eu tô com a testosterona alta Vou ter queda de cabelo Não significa necessariamente Você ter a testosterona alta E pode causar E ter queda de cabelo Porque o que acontece Na calvície Nós temos Na região né Que acomete Os folículos Mais receptores Androgênicos Pra esses hormônios Então eles são mais sensibilizados Isso vem desde a embriogênese Então que é essa formação Até a gente pode observar Que tem áreas em que a pessoa O homem vamos falar Ele não fica calvo Nessa região aqui né Da templa Fica a coroinha Como falam Isso O cital Ele não tem Por que? Porque na hora da formação embriogênica Essa região ela não tem Esses receptores Para os hormônios Então ela vai acometer Mais essa região O que que acontece? Tem uma enzima Chamada 5-alfa-redutase Que ela converte A testosterona Em DHT Só que não é O vilão não é A testosterona E sim O adhidrotestosterona Então essa enzima 5-alfa-redutase Ela Como se ela quebrasse Transformasse a testosterona Né Em DHT Esse DHT É que vai ligar A esses receptores E vai causando Um processo inflamatório Nessa região do folículo E o folículo Então ele Para tentar se defender Também Ele vai Se fechando Aos poucos E vai Involuindo Então o cabelo Ele vai Afinando Com o tempo Vai diminuindo O tamanho Do crescimento Porque o ciclo capilar Dele também Vai ficando diminuído Então o paciente Que tem Calvície Né Androgenética Ele não percebe Cair cabelo Ele não cai Ele vai perceber O que? Ele vai perceber Um afinamento Nesse cabelo Que a densidade dele Vai ficando Menor Tá? E que com o passar Do tempo Ele vai vendo O que? Áreas que onde tinha Cabelo não tem mais Quando ele percebe Que tem queda capilar É porque aí Tem outros fatores É Junto Dele Que vão agravar A calvície Então ele pode Estar tendo Um efluvio telógeno Junto Que vai agravar A calvície Sim Aí nós temos Que tratar os dois Porque eu sempre falo Se você tem Androgenética E você é uma pessoa Estressada Né Você não tem Hábitos de saúde Legal Isso vai interferir Vai prejudicar Ou aflorar Sua calvície Vai Vai prejudicar Porque daí Você tem Um fator a mais Né Para levar A essa queda Então sempre Eu gosto de Lembrar A calvície Ela Você tem Afinamento Do cabelo E diminuição Então o fio Vem cada vez Mais fino E mais clarinho Então você vai vendo Que vai afinando Ficando espaço Às vezes as pessoas As pessoas falam assim Eu tinha Tanto cabelo Cabelo grosso Agora olha a textura Do meu cabelo E é natural Assim Com a idade Nós passarmos a ter Uma diminuição Né Dos nossos cabelos Agora se você já tem Uma propensão Então isso pode Agravar um pouquinho mais Mas você trata né Sim A gente trata Por isso que eu trouxe ela Gente ela trata Ela faz um tratamento Maravilhoso Para a calvície E sempre é bom Também a gente Começar a fazer Antes de começar A acontecer a situação Então assim Eu sempre falo assim O que que Se você Né Já tem casos Na família Muitas vezes a pessoa Não tem na família Ela nem sabe Que tem os genes Porque hoje tem mais De 280 genes Ligado com A calvície Tá Então estudos mostram Então Você começou A observar Né Porque se você Já começou a observar Quer dizer que o negócio Já vem antes Já vem Então quando você Observa aquele sintoma Ó A minha entrada Ou na mulher Né Que tem diferenças A mulher Geralmente Essa linha aqui Ó Central Né Essa linha central Ela começa A largar Então a mulher Fica de olho Começou a largar Essa linha Que parece Uma Daqui Para trás Tá Então Geralmente a mulher É nessa região Que começa A observar A diminuição Ali O afinamento Dos fios Onde você faz Aquela divisão Do cabelo Começa a ficar Mais larga Né Isso O homem Ele já tem As entradas Começa A observar As entradas Aqui Começa A subir Opa Se ele Se ele Começou A ver Que está Subindo Já é Hora De começar A tratar Eu sempre Digo Se uma Pessoa Se você Observou Já é Hora de Tratar Se outra Pessoa Já observa Já observa Que você Está Com afinamento Com uma Queda E comenta É porque Já está Passando Da hora Né Então Você precisa Quanto antes Iniciar um Tratamento Você vai ter O melhor Prognóstico Para ele Tá Então Homens Começou A ter Entradas Começou Aqui no Vértex Ter Também Que alguns Homens Começam Aqui Ter uma Rarefação Então A gente Tem que Cuidar E Na Tricologia Integrativa A gente Observa Que Quando a Gente Tem Dependendo Da região Que começa A falha Ela está Ligada Com um Órgão E Quando a Gente Faz O exame De Biorressonância A gente Avalia Os órgãos Então Se tem Órgãos Fracos A gente Vai Dar Né Uso De Florais Lá Para Estar Tratando De Dentro Para Fora Esse Paciente Porque A gente Vê Tratamento Integrativo Não Só Tratando Porque O cabelo É a Ponta Do iceberg Eu Sempre Falo Então Se Está Caindo Cabelo Está Ficando Fraco Alguma Coisa Não Está Internamente Não Está Legal Então A gente Precisa Primeiro Descobrir A Causa Muitas Vezes Demora Para Descobrir A Causa Mas Tem Tratamento Verdade Você Está Falando Estou Lembrando Meu Pai Faleceu Com 82 Anos Mas Branquinho Que é o algodão Mas Ele Não Ficou Calvo A Minha Mãe Hoje Está Com 82 Anos Tem Um cabelo Cheio Maravilhoso Então Eu Não Tenho Histórico Familiar E Eu Não Tenho As Entradas Eu Tenho As saídas Você Já percebeu Sim Você Tem Mais Eu Tenho Cabelo Da Sobrancelha Gente Sério Mesmo As Para Fazer Uma Maquiagem Bem Bonita Legal Mesmo Até A Ela depila Essa parte Aqui Mas Eu Tenho A saída E O meu cabelo Nunca foi Grosso É um cabelo Mais fino E o interessante Em tudo Isso Que Nós Mulheres Nós Somos Em 6 Mulheres Com a Minha Mamãe Na Família E Todas Nós Pintamos O cabelo Claro Nós Queremos Ficar Bonitas Eu Não Consigo Ficar De Cabelo Branquinho E Mesmo Assim Todas Com Cabelo Bom Sim Porque O cabelo Como eu falei Vai depender Também Da sua alimentação Do seu dia a dia Do seu estresse Então O que Que causa Hoje Muitas Das doenças A gente Está falando De calvície É É uma doença Sim Mas É uma patologia Mas que não Leva Eu falo Que o criador Ele é muito Divino Amém Então Você não morre Por falta De cabelo Mas Se faltar Nutrientes Para outros Orgãos Essenciais Vitais Ele vai Deixar De enviar Para a unha Ele vai Deixar De mandar Nutrientes Para o dente Que são fontes Ele vai Deixar De mandar Para o cabelo Ao contrário Ele vai Retirar Desses locais Para suprir Aquela necessidade Então A calvície Eu tenho Que bloquear O que? Eu tenho Que bloquear A formação Do DHT Ali Principal Tá Então Eu tenho Que usar Ativos Também Que bloqueia Enzima 5-alfa-redutase E o paciente Ele necessita Daí Fazer o tratamento Também Em casa E é verdade Bom Deus Tem um monte De perguntinhas Aqui Para ela Bom Praticamente Você respondeu O que pode Agravar Ou antecipar O aparecimento A calvície Olha O que pode Agravar Então eu falei Assim Tem o efluvio telógeno Que pode Ocorrer Pós Um processo Inflamatório Um covid Que pode Levar A aumentar E aquelas doenças Também que eu queiram Um cardíaco Ou diabético O cortador do diabetes Perde cabelo Perde Porque faz glicação Também Inflamação Outra coisa Dermatite Seborreica Grava Então se o paciente Tem dermatite Intensa Você primeiro Precisa tratar Dermatite Você trata isso Também Sim A gente faz A ozonioterapia O uso de tônicos É maravilhoso É muito desagradável Sim É desconfortável Desconfortável e desagradável A gente controla Porque a dermatite Ela é também É um tripé Você tem A predominância Do fungo Os fatores externos Principalmente Emocional Ali E o processo Inflamatório Então você consegue Controlar Eu Eu falo assim Porto ela E a alimentação Ela agrava Então assim Os cuidados Quando você faz Uma alimentação legal Você diminui Diminui Aquele estresse Você faz Um estilo de vida Melhor Você tem Uma melhora Também Nesse processo Com certeza Vamos lá Para uma perguntinha Senão eu não dou conta De fazer todas Que eu tenho aqui É porque eu falo bastante Ela explica bem Isso é muito importante Como é feito o tratamento E se tem cura 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 Cientificamente A gente não tem Mas eu falo assim É um tratamento paliativo A gente controla Consegue controlar Quanto antes você iniciar o tratamento Né Uso Você vai fazer uso de suplementação? Vai Você vai ter que fazer o uso tônico De tônico em casa? Sim Porque eu falo assim Em primeiro lugar O paciente Ele tem que estar ciente Que se ele quiser cabelo Quanto mais tempo ele quiser cabelo Né Presente na sua cabeça Ele vai ter que debruçar E também cuidar Então eu já tive pacientes Que chegaram num ponto E falam assim Nidze Ai cansei Eu não consigo usar tônico Né Eu vou raspar Eu vou assumir Outros eu tenho pacientes Que vai para o transplante E vem para cuidar do cabelo Para fortalecer ele Para estimular esses folículos Então eles vão para um transplante capilar Muito mais preparado Então ele faz aquela cirurgia E aí pós Ele também vai ter que continuar tratando Porque ele não vai transplantar Todos os folículos Os folículos que ele não transplantar Ele vai continuar sofrendo a ação da DHT Da 5-alfa-redutase lá Então ele precisa continuar tratando posteriormente Senão daqui uns anos Ele vai ter que fazer outro transplante de novo Bom, você já praticamente Já deu várias dicas, né Dicas que está cal Também dica no caso É para você evitar uma futura calvície Sim Hoje o que eu venho observando Jovens Quanto mais jovem Mais calvície está tendo recente Por quê? O estilo de vida Então chega lá e fala assim Fuma? Não, só narguile Que é pior Pior ainda Né? Bebe Ah, eu bebo um pouco Duas, três cervejinhas Todos os dias Então assim Beber Final de semana Um pouco Não vai levar a sua calvície Agora você ficar Ingerindo bebida alcoólica Todos os dias Fazendo uso de refrigerantes Fazendo uso de fast food Né? Fazer tudo isso Vai levar o que? Vai levar a formação de estresse Oxidativo no seu corpo E isso vai gerar inflamação também Para o seu corpo Porque daí o seu corpo Ele vai ter que tirar nutrientes Da onde ele não tem Para suprir aquilo que você está Intoxicando E vai voltar para o cabelo Além do que o fumo Lembrando que o fumo Ele faz não só as ações cancerígenas Que ele tem Ele faz o que? Ele faz uma vasoconstrição Né? Diminui a oxigenação Se não chega sangue Nas extremidades Onde está o cabelo Não chega sangue Não chega nutriente E aí não vai crescer mesmo Nossa Essas químicas acabam, né? Acabam É bom prestar atenção, gente Depois outra, né, gente? Fumar está fora de moda, viu? Se uma vez Lá Né? Hoje já tem os eletrônicos, né? E que isso também faz muito mal É Eles colocam essências ali Para dar aquele gosto bom Mas As substâncias que estão lá dentro São muito prejudiciais para a saúde Então a gente tem que promover Eu procuro sempre falar A palavra promover Vamos cuidar mais da gente Porque hoje é o futuro Não adianta falar assim Ah, eu vou lá no futuro Não O futuro é capaz de você não ter futuro Então vamos cuidar agora Verdade Gente, nós vamos para o comercial Na volta Nós vamos falar de um assunto Que ela entende muito bem também A respeito de soroterapia Ou suplementação injetável Eu volto já já com esse assunto Proporcione para o seu dia a dia Bem-estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes que vão deixar O seu ambiente mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca por uma experiência Inesquecível Visite a loja Blanche Mães São as heroínas silenciosas Que merecem todo o amor E gratidão do mundo Não deixe de demonstrar o quanto você ama E admira sua mãe nesse dia das mães Conte com a Casa Matos Para fazer essa data ainda mais especial Já de volta do nosso comercial Então vamos continuar conversando com a Nides A respeito de soroterapia Ou suplementação injetável Ela foi para Curitiba várias vezes E foi tendo essa formação bacana Nides Você já entendia disso tudo Ou você está aumentando todo o seu trabalho aí? A gente está aumentando o trabalho Então a gente busca E com coisas boas Com coisas boas Por quê? Quando a gente trabalha com saúde Com estética Porque eu sou terapeuta integrativa também Então o paciente chega até mim Independente se ele for fazer Um tratamento estético Ou para saúde Ou para prevenção Eu preciso dar o melhor para ele E o que é a soroterapia Ou terapia injetável Que a gente pode falar Seria o uso de medicamentos Que no caso a gente não vai usar medicamentos De medicamentos De vitaminas De aminoácidos De antioxidantes Por uma via parenteral O que é uma via parenteral? Ou eu vou utilizar ela Intramuscular Intradérmica Subcutânica Ou endovenosa Então quando eu quero fazer Utilizar essa Uma via injetável Eu posso usar qualquer uma dessas Dependendo do caso De cada um Do que ele necessitar Principalmente Por que eu faço uso Da soroterapia? Quando a gente toma Um medicamento oral Nós temos A gente chama De efeito de primeira passagem Então eu tomo Uma concentração De um ativo Mas esse ativo Ele não vai Ter aquela concentração Afinal Chegando na corrente sanguínea Por que? Porque ele passa Pela absorção Intestinal E pela metabolização Do fígado Então quando ele passa Por essa metabolização No fígado Parte dele Vai ser inativado Então nem toda a concentração Que você tomou Lá de um ativo Vai chegar No sangue E ser distribuído Para os tecidos E órgãos Todas as células Do corpo Na via Parenteral Que é a intramuscular Endovenosa Que a gente faz uso Principalmente Para repor Esses nutrientes O paciente Não vai ter Essa perda De ativos Ele vai ter Ela 100% Porque vai ter No sangue Endovenosa Vai ser diretamente Cair na circulação Intramuscular Intramuscular Ela tem Liberação Um pouco mais lenta Mas você recebe Ela totalmente A forma ativa Como foi Prescrito Eu sempre falo Acho que a gente aproveita Muito mais Quando na veia É que tem ativos Que você Para a veia E tem outros ativos Por exemplo Vitamina D Coenzima Q10 Ativos lipossolúveis Eu não posso colocar No sangue Porque o sangue É intramuscular É intramuscular Como tem ativos Então que são Direcionado Intramuscular Tem ativos Que eu posso usar Nas duas vias Né E tem ativos Que eu só posso fazer Endovenoso também Qual o objetivo De usar esse tipo De terapia injetável? Olha Principalmente Para Quando você quer Fazer uma Suplementação Aguda Naquele paciente Que necessita Pacientes Que estão Com comprometimento Aí Metabólico Que estão Com problemas De disfunção Intestinal Porque ele Precisa Dessa passagem Problemas Hepáticos Então ele Acaba Que ele não Absorve direito Não está Metabolizando Pessoas acamadas Entram na situação? Pessoas acamadas Entrariam Por quê? Porque daí ela vai Estar recebendo Diretamente Exatamente Muitas vezes Tem pacientes Que usam Muitas medicações Né Tem vários Problemas de saúde E toma Toma vitamina Toma aminoácidos E não tem Resposta Porque o corpo Já não está Dando conta De metabolizar Ele não responde Então o fígado Ele já precisa Fazer uma Desintoxicação Hepática Né Uma limpeza Do organismo Então Cavia Injetável Você consegue Dar esse Suporte Agudo E aí Posteriormente Ele faz As manutenções Orais E pode De vez em quando Está lá fazendo A suplementação Injetável Que é maravilhoso Agora Esse tipo De tratamento É feito Em quantos dias É semanal É quinzenal É mensal Depende Daí dos ativos E da proposta Que a gente quer Para com o paciente O tratamento Isso O paciente Está lá Quer fazer Quer fazer Por exemplo Um tratamento De desintoxicação Hepática Eu No mínimo Vou ter que fazer Com ele Durante Uma vez Por semana Durante um mês Às vezes Dois meses Usando ativos Eu estou Eu estou Eu estou com falta De vitamina D Depende De quantidade De vitamina D Desse paciente Se estiver Muito baixa A gente faz Uma a cada Quinze dias Tem pacientes Que dependendo Da quantidade A gente faz Semanal Também E tem Trimestral Depois de manutenção Que ele pode Estar fazendo uso Então depende Do ativo E da proposta Que nós queremos Nós estávamos falando De tratamento capilar Então eu posso Fazer Uma suplementação De início Para esse meu paciente Endovenosa Ou intramuscular Nele Então ele vai ter Aquele boom Para jogar Para o sangue Porque ele necessita E aí Ele fazer A manutenção Oral Verdade Deixa eu fazer Uma pergunta Que não está No script A vitamina D Se a pessoa Tomar a vitamina D Mil Por exemplo Por muito tempo Isso pode Formar cristais Nos rins Não pode? Olha A vitamina D Nós temos Que ter uma Concentração dela Hoje Tá? No nosso organismo E com bastante Cuidado É Só que Em torno Hoje eu recomendo De 60 a 80 No sangue Para você ter saúde Porque ela não é Uma vitamina A gente já sabe Que ela funciona Como hormônio Dentro da gente Então Acima De concentrações Muito elevadas Acima de 100 Ela pode causar problemas Mas nessa concentração Aí Não tem problema De você fazer De fazer uso Quando você toma Ela injetável Você vai tomar Ela lipossolúvel Não tem esse Efeito De causar Esse problema Não Eu sempre falo Tudo que é demais É prejudicial Tem que cuidar Fazer os exames Então lá Eu faço análise Da bioressonância Vejo o paciente O que ele necessita E aí Quando eu vejo Que na bioressonância Deu alguma alteração Em exame Por exemplo Vitamina D Que a maioria Tem muito baixo Tá? Faz o exame E aí A gente vai ver Quanto que ela está E aí A gente Entra Com o injetável Primeiro E aí Depois faz A manutenção Dela Oral Então é bom cuidar Viu gente Tudo que é demais É prejudicial E lembrando também Tudo que a gente Vem fazer O tomar O injetável Sempre com prescrição Médica Sempre um profissional Né Nides? Sim Porque o fulano Toma Ele está tão bom Mas às vezes Não é a mesma coisa Para você É aquele negócio Que o vizinho Foi bom Mas para você Não é Então É a mesma coisa Ah eu vou comprar Um monte de suplementos Para o cabelo Vou lá Com as gominhas Gummy hair Não sei o que Aí Você vai ver As concentrações Eu falo assim Olha Tudo bem Você quer tomar Mas para você Dar uma dose De ataque Para você Agora Isso aqui Né? Isso aqui Uma manutenção Depois que você estiver bem Então tem muito Marketing também Né? É Dessas Quando você vai ver As concentrações O que está lá dentro O que está no mercado A gente tem que ficar de olho Porque o marketing Ele acaba muitas vezes Atrapalhando E você se intoxicando Né? Verdade E aí você Eu sempre falo Aquilo que você Ah eu quero me encher De coisa Mas se você não limpar O seu aquário O seu peixe Não vai viver lá dentro A falta de oxigênio Para ele É Porque o que que as doenças Né? Glicação Falta de oxigenação Alterações de pH Estresse oxidativo É isso que causa as doenças Hoje Então você Nutrição E hoje as pessoas Não estão se nutrindo De forma adequada Porque não come direito Então tem essa suplementação Injetável Que você necessita Que é bom você Manter os níveis ótimos Você Acrescentar Eu já falo Uma ozonioterapia Para ativar o sistema imunológico Oxigenar esse seu corpo Aí já vai bem Diminuir açúcar Para diminuir a glicação Né? E a alimentação correta Porque daí Não altera o pH do sangue E você se mantém Com saúde Esse tratamento Eu faço com a NEDIS E vou começar também É claro Que eu quero mais cabelo Né? Tá tudo em ordem Viu gente? Mas eu quero mais cabelo O que pode ser usado Por 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 essas vias Então Como eu falei assim Eu como Que praticamente você respondeu É Vitaminas Aminoácidos Antioxidantes Né? Que a gente faz uso Principalmente desses ativos E esses ativos Eu falo pra você Que Eles têm ação Anti-inflamatória De estimular As nossas enzimas No nosso corpo E Muitas vezes A gente vai lá e olha assim Nossa Nem se dá conta Tá depressivo Tá faltando um aminoácido Essencial lá Tá faltando uma vitamina Alguma coisa está faltando Alguma coisa está faltando Então assim Muitas doenças Também Com o uso Da soroterapia Injetável Né? Tanto a endovenosa Melhora essas dores Por quê? Melhora A energia celular O fornecimento De energia Né? A mitocôndria É que gera energia Dentro da célula Então a gente precisa Promover Todo Né? Um processo Ali E aí claro A gente vai escolher O que é melhor Pra aquele paciente Verdade Verdade Você falando assim Eu lembrei da Clarícia Com o futurista Nossa amiga Que eu também faço Tratamento com ela É... Eu conversando com ela Né? Porque é tudo nos cristais É sementes Agulhas Ela é mais dos cristais Do que agulhas Mas... Ela falou assim Pra mim Tamires Às vezes É... Vem umas tristezas Algo acontece Com a gente E a gente não Por que eu estou assim? Né? Depois faz a investigação Você passou por uma situação Muito difícil Né? Uma perca Né? Irreparável De um familiar Alguma coisa assim Daí ela falou assim Às vezes Fala assim Eu estou bem Mas tem alguma coisa Que ficou linkada Dentro de você E que você Não percebeu Né? Uma tristeza Então lá tem Às vezes Vários links Então você tem que Tratar dos links Pra você ficar bem O emocional O emocional Porque assim Eu falo que o tratamento 70% É o emocional Quando você acredita Que aquilo vai dar certo Você mentaliza Você já Vê lá na frente Aquilo dando certo Ele dá Ele dá Ele dá Por quê? Porque você está Se vendo lá Então por isso Que você está Com pessoas Num ambiente Onde são pessoas Pra cima Né? Com alto astral Positiva Você se sente bem Agora se você Entra num lugar Muitas vezes Você entra num lugar Carregado Você sai Se você está Bem preparada Você sente Você sente Você sente aquele peso Que te E eu tenho pacientes Se você estiver preparada Ele te derruba Eu tenho pacientes lá Principalmente meus pacientes De câncer Que fazem ozonioterapia comigo Que eles começaram a sorrir E eles falam pra mim Assim Olha eu estou sorrindo Porque eu estou aqui Exato Porque assim Você tem que abraçar A dor da pessoa E ver que aquela pessoa Se colocar no lugar Da outra Não é você vender Muitas vezes é uma palavra Que você dá E você não deixar Aquela pessoa desanimar Você só está à procura disso De amor De carinho De atenção E aí você vê Que a pessoa Quando ela fala Não coloca na cabeça Eu tenho lá Todas as células Estão curadas E saudáveis Você vai falar isso Todos os dias E vai sorrir Sozinha Vai parecer uma doida Mas E aí hoje Ela chega lá Comigo sorrindo Então assim Eu vejo que Eu não sei se é lá comigo Mas ela chega sorrindo E eu falo assim Pelo menos Eu tirei um sorriso Daquele rosto Que chegava triste Porque às vezes Você traca câncer também E falar nisso Eu quero mandar um beijo Um abraço Para o pessoal lá de Guarapuava Que acompanha o nosso programa Sempre Às vezes tem muitos viajantes Que eu conheço Estão hospedados no hotel Lá Estão assistindo a gente Abraço para todos Às vezes a pessoa Está ali doente E as visitas Que a pessoa recebe Ai Desmotivo mais ainda Daí você acaba De matar a pessoa A pessoa Às vezes está ali No tratamento Está se recuperando Para que você chegar ali Todo negativo E começar a chorar Às vezes Então nem vai Não vai Eu falo mesmo Você vai levar coisa ruim Não vai Você tem que ir positivo Vai lá Conversa bastante Se você tiver que chorar Chora longe dela Mas nunca na presença dela Eu sempre falo isso Pode ser usado Para estética Queda capilar Todas essas coisas assim Mamada Covid Essas coisas Desse tratamento Sim Eu falo assim As meninas Da estética Eu falo Nós queremos sempre Ficar mais lindas Eu falo assim Saúde Chegar aos 70 Bem Mas Com saúde Então tem Na estética A gente tem Soros Antioxidantes Excelentes Maravilhoso Para você diminuir O estresse oxidativo Dar energia Para as células Para o cabelo Como eu comentei Que a gente faz também E dentro Dependendo da disfunção Que o paciente tem Nós temos soros Soro Quanto intramuscular Para melhoria Anti-inflamatória Então Pode ser usado Em vários Dependendo De cada Patologia E da avaliação Do que você Necessita também Nid É um tratamento Natural Ou não chega A ser natural Olha Ele é natural Se você pensar Que você está dando Vitaminas Aminoácidos Essenciais Proteínas Você está Suprindo O teu organismo Sim Você tem que Tomar cuidado Na hora da aplicação Por exemplo Se você for fazer Um soro Você tem que cuidar Com Porque os ativos Eles tem PH diferente Osmolalidade Diferente Então você tem Que ter o cuidado Na hora de você Preparar isso Né Ter o cuidado De ver se não Tem precipitação Da mesma forma Que você vai tomar Um oral Tudo em excesso Faz mal Então por isso Que a gente tem Que ter um cuidado Mas é o que? É uma suplementação Ao invés de você Utilizar oral Eu estou dando Injetável Intramuscular Ou diretamente Na veia Então assim É um suplemento Que você dá Aquela forma Aguda Estou precisando Quero dar um up Estou sem energia Vou lá Vou fazer um soro Opa A pessoa já Reage Reagiu? Ok Então agora A gente vai Fazer com doses Menores E você vai fazer O uso oral Ótimo Bom Você gostaria De deixar alguma mensagem Para o pessoal Para finalizar O meu CRF Tá É 17 208 Se alguém quiser Entrar lá E ver minhas habilitações No conselho de farmácia Sobre estética Ozonoterapia Está tudo lá Quem tiver interesse Então Na sorologia Em fazer uma consulta Comigo Fazer uma bioresonância Ver como que está A sua saúde Tanto capilar Liga Tá Manda mensagem No telefone 99 34 18 87 Assim Que chegar A sua mensagem A gente envia Uma mensagem De retorno Para você Tá bom? Obrigada Que Jesus te abençoe Amém Você também Tavires E fica linda Que nem ela A pele bonita Cabelo bonito Corpo bonito Tudo bonito Vale a pena Gente Eu faço tratamento Com ela É muito bom Tchau 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 Tchau